Fala, sargentada! Tudo bem com vocês? Professor Robson Rosa, aqui do canal Bisuzinho de Matemática, para resolver mais essa questão aqui contigo da E.A. Essa questão é sobre razões, relações, tudo o que você quiser dizer de trigonometria. Beleza? Então a gente vai falar um pouco mais sobre tangente e cotangente e resolver essa questão. Tranquilidade pura! Para você que ainda não está inscrito no nosso canal, aperta logo esse botão vermelho e se inscreva! E ativa o sininho para ficar por dentro das nossas publicações. Vamos lá então resolver essa questão. Bom, essa questão é a questão de número 23 da nossa apostila ESA e E.A. Só de questões de matemática divididas por assunto. Se você quiser saber mais, é só clicar no link aqui da descrição e adquirir a sua amostra grátis. Vamos lá resolver essa questão. Bem simples e objetiva. Tangente de x mais cotangente de x é igual a 5 meios. Determine seno de 2x. Então a primeira coisa é, eu sei essa informação, então eu preciso descobrir quem é o tal do x para descobrir o valor do seno de 2x. Beleza? Vamos resolver então. Primeira coisa, eu sei que tangente é igual ao seno sobre cosseno. Beleza? E a cotangente é o inverso da tangente. Então é o cosseno sobre seno. Tudo bem? Isso aqui é igual a 5 meios. Então aqui, repara, eu estou em uma soma. Eu vou fazer MMC de todo mundo desse lado de cá. MMC de seno e cosseno dá seno x, cosseno x embaixo. E aqui eu divido, dá seno x. Aqui eu divido, dá cosseno x. Multiplico em cima, eu encontro seno ao quadrado de x, ou seno x, seno x, mais cosseno ao quadrado de x. Isso aqui dá 5 meios. Repara, eu tenho essa informação aqui apenas manipulando as informações dadas na questão. Mas você sabe da relação fundamental da trigonometria que seno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x, é igual a 1. Então isso aqui, meu jovem e minha jovem, você consegue substituir aqui em cima, e encontrar essa informação, 1 sobre seno de x, cosseno x, é igual a 5 meios. E aí eu multiplico em cruz, 2 igual a 5, seno x, cosseno x, e seno x, cosseno x, é igual a 2 quintos. Tudo bem? Olha lá, seno x, cosseno x é igual a 2 quintos. Paramos aí propositalmente, porque a gente sabe a fórmula do seno de 2x. Tudo bem? Seno de 2x é seno x, cosseno x vezes 2, ou, para os mais íntimos, 2 seno x, cosseno x. Isso é uma fórmula que a gente usa lá nas razões trigonométricas, beleza? 2 seno x, cosseno x é igual ao seno de 2x. E como ele está me pedindo o valor desse seno de 2x, basta eu encontrar seno x, cosseno x, e multiplicar por 2. E, de fato, foi o que fizemos. Seno x, cosseno x é 2 quintos. Eu coloco aqui, e é só correr para o abraço. 2 vezes 2, 4, 4 quintos. Alternativa correta, letra B. Espero que vocês tenham gostado dessa questão. Não esqueça de dar a sua curtida, de deixar o seu comentário, de ativar o sininho, de seguir a gente nas redes sociais. Agradeço a cumpridação de vocês. Fique com Deus. Grande abraço e até a próxima. Agradeço a cumpridação.